Band FM, seis horas em ponto. Bom dia, bom dia! Começando mais uma manhã gostosinha, que metade da semana, hein? Que que é isso? Quarta-feira. Vai começar a hora do ronco, hein? É bom humor, é alegria, é sacanagem no programa mais tradicional do rádio brasileiro. Na sua rádio do seu jeito. Olha o nariz do pivote. É... Ronco. Band FM, seis horas em ponto. Bom dia, homem, vinheta. Bom dia, é a hora do ronco, gente. Bom dia, Pidoncio. Bom dia! Bom dia, PP. Vamos acordar, seus vagabungos. Muito bom dia, senhor Pedro Luiz Ronco. Bom dia, Tadeu. Seis horas, um minuto. Quarta-feira, dois, outubro, dois mil e dezenove. De aniversário de Porto Velho, seu Pedro Luiz Ronco. Parabéns. Hoje também é dia do anjo da guarda. Olha isso. Cidadão que trabalha pra caramba pro ronco, né? É. Isso aí todos os dias, né, seu Pedro? Sabe por quê? Seu anjo da guarda faz... Oi, pois não. Pois não. Porque o anjo da guarda me merece. Oh, gente, que bonitinho. Achei meigo. Hoje também é dia internacional da não violência, seu Pedro. E essa notícia aqui nos Estados Unidos. Advogado é suspenso por aceitar pagamento com danças eróticas, seu Pedro. Como é que é? Scott Robert e sua cliente fecharam um acordo no qual a stripper faria danças eróticas no escritório dele pra pagar dívida pelos serviços prestados pelo advogado. Olha até que ponto chega a crise financeira, né, seu Pedro? Olha só. Que coisa lamentável, né? Às vezes também, né, seu Pedro? Era um meio criativo que ela tinha pra pagar a dívida dela, né? Fazendo um striptease. Bom, enfim, é... Seu Pedro, a gente vai perguntar hoje, pegar o gancho dessa notícia aqui sobre striptease. Você já fez um striptease? Pra quem? Namorado, namorada, chefe, amante, deu certo, você cometeu alguma gafe na hora de tirar a roupa? Ou alguém já fez um striptease pra você? Eu sinto que isso não existe mais, Ron. Eu não sei se é porque faz três anos que eu não transo, mas eu acho que não existe mais essa coisa de striptease, né? O pessoal tira a roupa e vambora, né, meu? É isso, né? Um show vamos rir, tem, já tô avisando, hein? Mas é que... Striptease? Striptease, seu Pedro. É, Stripease, Stripease. Tá, deu. Oi, pois não. Então eu vou te pedir um favor. Pois não, seu Pedro. A cada ouvinte que entrar... Ok. Coloca uma música sexy aí pra ele se animar, entendeu? Tem que entrar no clima, né? Tem, lógico. Vai ter, vai ter. E aí nós queremos saber como que é esse striptease. O que que tira primeiro? O que que tira segundo? Exatamente. O que que põe primeiro? Oi, oi. O que que põe segundo? Oi, oi. Vamos acordar! É a hora do ronco! A hora do ronco! A hora do ronco! Melhores momentos! Vamos girar a roleta de piadas aqui, Pilão, senhor? Agora, pode ser? Não, amanhã. A gente gira amanhã. Então amanhã eu volto. Não, pera, agora! É agora, velho. Baiano, barata, Joãozinho, aeromoça. Médico, médico, menino, mendigo, namorado, padre, papagaio, pastor, português, religião, profissão. Papagaio. Vai que era papagaio. Caipira, senhor! Nossa, senhor! Meu Deus do Nerso, velho. Vamos lá, caipira. Vamos embora. Já deu caipira. Caipira. Chegou na rodoviária, falou pro cara assim, meu, me vê uma passagem e de volta pra Anastácia. Aí o cara falou, desculpa, mas aqui não vendemos passagem pra Anastácia. Aí ele olhou pra mulher dele e falou, Anastácia, vambora, não quer vender viagem pra você não. A hora do ronco. A hora do ronco. Tadinha, tá ligado. Pera aí. A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. A hora do ronco que hoje fala sobre tirar a roupa. Você já tirou a roupa pra alguém, assim, de um jeito sensual, né? O famoso striptease, né, seu Pedro? Ah, pedindo pra você tirar a roupa. Você gostaria de fazer um striptease pra alguém? Pode ser uma pessoa famosa, alguém do seu trabalho. Às vezes até algum parente, né? Não é? Tem muita gente que tem o sonho de fazer striptease pra prima, né? Tem que tirar a fantasia. Isso. Uma música sexo. Exatamente. Depois pegar um vinhozinho. Isso. Uma comida, assim. É, isso aí. Legal. É. Então você vai contar pra gente aqui se já rolou tudo isso aí, né? É, parece que os ouvintes também hoje... É, pois é. Nem parece ouvinte de Alô Roma. O ouvinte de Alô Roma é tudo sem vergonha. Pois é, foi um assunto que eu levantei aqui, uma polêmica que eu levantei. Eu acho que hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia o tempo das pessoas tá tão precioso que nego não quer perder tempo fazendo esse striptease pro outro. Então, mas é uma pena. É uma pena, né, Ronco? Já quer direto pro assunto? É uma pena. Exatamente. Eu topo, hein? Pula na cama e quer se esfregar como dois macacos no cio. Como é que é? É impressionante, cara. Tem ouvinte na linha, seu Pedro? Alô! Alô, bom dia, Ronquinho lindo! Bom dia! Tudo bom, meu amor? Te amo, viu? Muito. Quem é? É a Rede, a Pura Vim. Oi, pela dona, tudo bem? Tudo bom, meu amor. Bom dia, Tadeu. Bom dia, linda. Bom dia, Pidão, seu. Bom dia! Te amo. Também te amo. Bom dia, vinheta. Bom dia, meu anjo. Vem pro meu mundo, delícia. A hora que você quiser, é só pegar o metrô. Ai, gostoso. Então, Ronquinho, pode perguntar, meu amor. Você já fez repetir isso pra alguém, Rê? Eu já. Ah, não brinca. Já. Como eu sou baixinha, eu tenho 1,56m. É. Né? E peso a cerca de 67kg. Tá gordinha. É, tô gordinha, tá? E sou loira dos olhos verdes. E eu fiz repetir isso, sim, Ronquinho. Só que eu me dei mal. Ah, gente, que triste. Sim, eu fiz o strip-tease por um homem, né? Lá em Mungaguá, né? Olha, Mungaguá. Né? Isso, né? Eu estava com uma sardinha de bombeira. Hum. Né? É, não é, não é? E na hora, gala, né? Que eu fiz aquele strip-tease todo. Hum. O pirulito não subiu. Ah, bi! Tá brincando. Não subiu. Que triste, hein? Mas você... E olha que eu assoprei, fiz de tudo, não deu jeito. Mas você rebolou legal? Rebolei, fiz de tudo, Ronquinho. Gente. Desci pelo mastro. Gente. Isso, gente. Só que aí ele falou assim pra mim, Ronquinho. Tá fruta que você gosta, amor. Eu como até o caroto. Ai, gente. Aí, aí, aí. Que reviravolta, hein? Nossa. Rê. Oi, amor. E aí, você mandou ver nele? Não, peraí. Putz. Tá, mandou ver um tapa nele. Por que que é isso, gente? A Hora do Ronco. A Hora do Ronco. Melhores momentos. Menina. Olha que gemissão. A sua rádio no seu jeito, 6h23. Agora, seu Pedro Luiz Ronco. Hoje é dia de... Estreite. Para quem não lembra, é o ato de tirar a roupa de forma sensual, né, seu Pedro? Isso. Para quem não tá lembrado ainda, né? É. Pelado todo mundo fica, né? Pelado todo mundo fica, mas tirar a roupa é uma arte, né? É uma arte. Hein? Isso. Não é gostoso? Tem que saber, porque você vai devagarinho aqui, assim, ó. Em 5 minutos no Instagram, Ronco Band. Ah, meu Deus. O meu estripete. Eu já bloqueei, hein? É, eu já bloqueei. Tem ouvinte na minha, seu Pedro. Alô. Alô. Bom dia. Bom dia. Quem é? É o Tadeu. Tadeu? Tadeu tá aqui. Tadeu tá aí. Tá aí, tá aí, tá aqui. Tadeu, você já fez esteja na vida alguma vez? Não, Pedro. É o seguinte, Ronco. Eu fui pegar uma menina do programa, rapaz. Hã? Ela foi fazer o estripete pra mim. Cara, ela começou a tirar a roupa. E o negócio, rapaz, quando eu vi, não era mulher. Rapaz, do céu. Que suporco, rapaz. É, isso acontece cada vez mais, né? Com mais frequência, né, gente? Você tá brincando. É, tá difícil. Tá louco, rapaz. Vem pra me escapar, cara. Era uma moção, é? É um trabalho, rapaz. Deus me livre, viu? Sei. E... Muito duro. Não. E ainda tava duro? A hora do ronco. 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 Melhores momentos. 6 e 27 agora, gente. 6 horas e 27 minutos. Dá uma olhadinha no nosso Facebook aqui da Band FM. Bora. Aliás, eu queria ter um poder especial. Sabe? O poder de desver as coisas. Como é que funciona? O que eu acabei de ver aqui no estúdio da Band FM. É, mas não tem jeito, cara. Não tem jeito. O que você viu? Eu não sei. Eu acho que só vai piorar a minha crise de insônia. Eu não sei, cara. Honestamente. É tentar apagadamente. É tentar. É tentar apagadamente. É se apegar com Deus, né? Acho que é. O que foi, entendeu? O que aconteceu? Não. O estriptease do ronco aí, né? É. Vamos lá. Já está no ronco Band. Está no ronco Band? Já está lá? Está lá? Está lá. Então está, gente. Você vai ver. Olha, comentários. Meu Deus do céu. Ó, aqui no Oficial Band FM no Facebook, adorei a foto de hoje. Homem Vinheta mostrando a barriguinha tanquinho dele. Ah, para, vai. Olha que gato. Você gostou como é que você está? Só precisa de um pouco de sol na virilha, lindo. Ah, não. Vou tomar. Deixa eu mandar cá. Vamos dizer onde vai tomar. O Sérgio está com a gente aqui. Sérgio mandou uma foto super fofa. Ele sem camisa do lado do cachorro dele. Nossa, que demais. Sérgio uma... Não era uma cadela, não? E Osmar Araújo. Um abraço. O Osmar está no Ceará, rapaz. Uia! Está mandando um beijão aqui para as filhas... Filhas Librada e Isabel. Librada. Um abraço, Osmar. Telo. Será que... Bom, Luciane... Ué? Luciane Fermiano está com a gente aqui. Bom dia, meus lindos. Indo levar a pequena na escola. E ligadinha aqui na Band FM. Está bacana. Um abraço. Um beijo para você, viu, linda? E a Edna Silva está ligadinha aqui na Band FM. Um beijão para você, Edna. Ainda estou aqui encafifado. O nome da filha é Librada. Às vezes, no corretor saiu errado. Ou ele errou. Não é, porque ela nasceu em outubro. Ela é de Libra. É. Tá bom, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. A Hora do Ronco. Band FM. A Hora do Ronco. A Hora do Ronco. Melhores momentos. Quanto estriptiz eu fiz na Boat Azul. Pois é, seu Pedro. Na verdade, o senhor fazia estriptiz para as meninas? É isso? Ah, entendi. Para depois ir de graça. Que trabalho duro dessas meninas, hein? Meu Deus. Agora. Jornal do Ronco. Periquito é preso durante assalto na Holanda. Meu Deus. Um periquito virou motivo de diversão no departamento de polícia da cidade de Utrecht, na Holanda. É que a pequena ave acabou sendo presa em flagrante durante um assalto a uma loja. O periquito era o bicho de estimação do ladrão. Estava no ombro durante toda a ação. Ah, não. E quando a polícia chegou, foi todo mundo para a delegacia. O periquito acabou virando uma testemunha ocular, mas ainda não contou nada para a polícia. O bicho saiu até em jornais com uma tarja preta nos olhos para evitar a sua identidade. Na delegacia, ele recebeu pão e água e agora está em uma gaiola sem poder receber visitas íntimas. Os comentários é de Pedro Luiz Ronco. Que coincidência. A última vez que eu fui na Boate Azul, a periquita dela estava solta. Olha que coisa! Prende esse negócio aí, menina. A hora do ronco. Melhores momentos. A hora do ronco. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Essa é a hora do ronco. 6h43 agora. Nessa manhã gostosa de quarta-feira, seu Pedro Luiz Ronco. Quarta-feira. Hoje é dia de tirar a roupa nesse programa. Né? Hoje é dia de fazer... Né? Meu Deus. Hoje é dia de fazer striptease. Hoje é dia de ficar bem louco aqui. Bem sensual, né, seu Pedro? Com certeza. É isso. Você já tirou a roupa pra alguém? Já fez um striptease? Né? Gostaria de fazê-lo. É. Pra você, mulher. Alô! Alô, bom dia! Bom dia, quem é a peladona? Ô, meus amores, ronquinho. Eu sou muito, muito, muito sua fã. Eu amo os meninos, mas eu sou muito sua fã. Obrigado. Muito mesmo. Aqui é a Má, eu tô falando aqui diretamente do Ceará. Opa! Um beijo pra todo mundo, meus amigos aí de São Paulo, do Butantan. E eu tô com muita saudade daí, mas eu fico escutando vocês direto. Obrigado, Má. E você é casada ou é solteira, Má? Eu sou solteira. Solteira. Posso perguntar a sua idade? Eu tô com trinta e nove. Trinta e nove. Já fez estreptise pra alguém, Má? Fiz. E tentava até fazer, né? Na verdade, eu tentava fazer. E uma das vezes, assim, que eu fui tentar fazer, eu meio que deu ruim pra mim, né? Porque eu sempre colocava uma lingerie, alguma coisa nova e eu achava o máximo, né? Ter que mostrar isso. Então, eu tinha que mostrar em grande estilo, né? Lógico. E fui tentar fazer esse strip. Até então, beleza. Fui só tirando a luzinha, né? O chian e tal. E era aquelas cintas ligas, né? E aí, quando eu fui tirar o principal, eu me desequilibrei, Ronquinha. Ah. Eu desequilibrei, eu tava perto de uma cadeira e eu não consegui e fui tentar segurar a cadeira pra não cair, mas deu ruim pro El, foi terrível. E aí, nós caímos na gargalhada e sem chance pra festinha. Má, você caiu? É. Cai, Ronquinha. E o negócio dele, subiu? Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Ronco. Seis e quarenta e nove agora, homem, vinheta. Já tava aquecendo, viu? É. Inglês pra vocês. Com o nosso querido professor Pidoncio Pidunga da Silva. Pidoncio, vem novidade aí pra você no Inglês pra vocês, mas nem aqui não, viu? Vamos lá? Vamos lá, gente? O Hello Teacher. Ah, yes. I know, I know, I know, I know, I know, I know. É o quê? I know, I know, I know, I know, I know, I know. Como assim, velho? Eu não entendi o que você quis dizer. Não, nem eu. Alessandra, ela vai falar aqui sobre a dúvida que o filho dela tem. Como assim? A nossa aluna já tá levantando a mão aqui. Pode falar, Alessandra. Bom dia, Pidoncio, meninos. Bom dia. Vou viajar mais que vem pra fora. Ixi. Me chamo Alessandra Bizan. E meu filho, Guilherme, ele tá com uma dúvida, mas ele tá com medo de perguntar. E vocês acharem que ele é burro pra não saber. Não, não, não. Ele queria entender o que significa a palavra today. Aí, ó. Podem nos ajudar? Aí, tá vendo? Today. Não, nada de achar que o menino é burro. Vou responder esse burrinho. Não, ei, não fala assim. O nome dela é Alessandra, né? É. Vai ficar Ilice de Bizi. E o Guilherme? Guilimi Bizi. Guilimi Bizi. Nossa senhora, velho. Tá bom. Ô, Gui, vou falar uma coisa pra você, meu querido. O que que acontece? É legal isso dela, a humildade. É a humildade, né? De chegar e falar assim, meu, pô, meu filho e tal, é realmente um burrinho e tal. Não, não é burro. A pessoa quando tá em busca de conhecimento, não é porque ela é burra. Ela quer crescer na vida. Pelo contrário. Pelo contrário. É muito inteligente. A palavra é? É, today. O que que acontece? O Gui, o Guilherme, que fez a pergunta pra mamãe, o que que acontece? Ele tava sentadinho no sofá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí veio quem? O irmão da mãe dele. Que é quem? É o tio dele. Aí, o tio dele perguntou. Ô, Gui, você deu aquele dinheiro que eu mandei pra você entregar pro seu pai? O que que o Gui falou? Tio, dei. Entendeu? Tio, dei. Tio, dei. Ô, professor. Você viu que os alunos lá no fundo estão obrando pra você, né? Alunos, por favor, presta atenção, hein? É, professor, tio dei, quer dizer... Os alunos não param de falar, é impressionante. Cala a boca! Tio dei é hoje, professor. Tem o nome de tio. Ah, não é? Meu Deus do céu. Mas eu... Já deu? Presta atenção. O irmão da mãe dele é tio dele. Não, não. Se ele respondeu, tio dei. Tio dei. Salunos que tão conversando aí, tudo de recuperação. A Hora do Ronco. A Hora do Ronco. Melhores momentos. Vou fazer uma denúncia aqui sobre a censura que Pedro Luiz Ronco está sofrendo nas redes sociais nesse momento. Eu vou falar, eu tô... Fez um vídeo bonito. Acabou a censura no país. Um striptease que não era vulgar, era sensual. Sensual. É diferente. Sensual, sexy sem ser vulgar. Não era pornográfico. Não era. Sensual. Tentou postar no Instagram e a empresa do seu Marcos Zuckerberg ali bloqueou o vídeo. Bloqueou o vídeo alegando o conteúdo para maiores de 18 anos. Quer dizer... Invejoso. Um mundo onde um senhor de 69 anos não pode mais tirar a roupa em rede social. Eu não quero viver mais nesse mundo. Quase em 69. Não pode. Não quero viver nesse mundo, tá? Mas está disponível no story do Ronco no Instagram, Ronco Band. Vai ficar lá só um dia, mas dá para você ver lá. Pelo menos dá para driblar os robozinhos lá do Instagram. Arroba Ronco Band. Pode seguir lá, tá bom? Mulher, fique babando. Zap, zap do Ronco! Zap, zap do Ronco! Vamos lá, animação, animação. Vai, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, flor do dia! Ô, Natinho. Você é vendedor de Papa Bolinha lá na Brás. Com certeza. Vendedor do quê? Papa Bolinha, que negócio tira bolinha de roupa. Papa Bolinha! Oi, amigo, tudo bem? Olha só, para aumentar o meu orçamento de final de ano, eu estou vendendo árvore de Natal. Está rotando? Ok. De repente, se você estiver precisando aí para enfeitar a casa, eu estou vendendo árvore de Natal. 50 reais cada uma. Eu já te dou uma montada. Vai até as bolas. A única coisa que você tem que dar é o pisca-pisca. Está aí, gente. Olha, a oportunidade... Eu quero comprar umas duas aí. Eu quero que você pegue a árvore. Não, é Zap do Ronco! O pisca-pisca eu tenho. A hora do Ronco! A hora do Ronco! Melhores momentos! A hora do Ronco! Rapacataca! Faz com o Targo, Targo! Sete horas seis minutos agora, gente. Sete e seis. Bom dia, bom dia, homem vinheta! Bom dia, bom dia! Bom dia, Pidoncio! Bom dia, seus lindos! Bom dia, bom dia, bom dia, PP! Vamos acordar, seus vagabundos! Muito bom dia, senhor Pedro Luiz Ronco! Bom dia, Tadeu! Bom dia! Hoje o nosso papo é striptease. Striptease! Sim, hoje é dia sexual aqui no programa. Tá com dor de garganta outra vez? Alô! Alô! Bom dia! Bom dia! Quem é a peladona? Eu sou a senhora X. Senhora X? Senhora X, olha! Madame X. É, porque hoje eu estou numa vida secreta. Olha! Na verdade, é só a ligação secreta. Entendi, entendi. Tudo bem, meus amores? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Meus amores, eu sou professora profissional polidência. Olha que legal! Isso é legal, hein? Eu sou eu que ensino esse pessoal que está ligando aí, falando que faz stripper aí, ó. Já sabe. Pede meu telefone na Band, vamos que eu ensino a fazer direito. Opa! Eu quero, eu quero. Ô, Madame X, como é que se faz um striptease erótico? Então, na verdade, eu vou contar um segredo pra vocês. Opa! Uma vez, a minha academia foi acionada e pediram um workshop. Só que o cachê foi bem alto, a gente até estranhou, então eu peguei e chamei mais algumas meninas, né? Porque se o cachê era alto, dava pra dividir, dava pra fazer um show bacana pra todo mundo. Delícia! Só que chegando lá, era a Boate Azul, entende? Ah! Só que a gente não sabia, a pessoa não tinha falado nada pra gente. Ah! Só que duas das meninas que estavam comigo falaram, meu, eu topo. O dinheiro é grande, o dinheiro é gordo e pra vocês ficarem quietos, a gente dá uma parte. Falei, ó, de boa, né? Uhum. E aquele papo gostoso, conversa vai, conversa vem, a gente bebendo, chegou a hora das meninas se apresentarem. Falei, vamos lá e mostra o que vocês aprenderam. A primeira menina foi e arrasou. O rapaz... Delícia! Tirou gritos, dinheiro jogado pra cima, aquela coisa toda, porque a bicha era bonita. Ah, era bicha? E a segunda menina, ela caiu de costas, minha paixão. Ah, tadinha. Caiu do pau, né? O negócio não foi tão legal. Poxa vida. É, foi bem terrível. E ela caiu, tipo, sabe, com o brioco pra cima? Ah, gente. Caiu com quem pra cima? De costas, com o brioco pra cima? O pessoal tava tirando... É, o pessoal, acho que mandou até a foto do sol pra vocês agora de manhã, porque o sol tava nascendo. Sabe como é? Entendi, entendi. Então, na hora de fazer o strip, tem que tomar cuidado na hora também, que o negócio não tá muito rosinha. Sabe como é? O negócio... Peraí, sol rosa, brioco... Eu não tô entendendo, gente. Eu não tô... Eu quero saber o que ela bateu no chão. A parte da frente, a parte de trás, ou a parte do meio? É porque ela quer... A hora do ronco! A hora do ronco! Melhores momentos! Sete horas, onze minutos. Lamentavelmente, a gente tem informação pra dar aqui que... Eita! Não é fácil, não. Como é que a gente vai falar isso? O Ronco tentou fazer uma brincadeira aqui do striptease nas redes sociais aí. Aparentemente foi bloqueado por... Por ter conteúdo... Por insistência ao terror. Ah, eu tô de cotovelo mesmo. Acharam que era um terrorismo, não sei. Sacanagem. Não, eu acho que foi a própria direção da banda, com medo de me perder aqui no programa... Será? Que eu fosse contratado pela Boate Azul... E bloqueou. Que triste. Histórias que a vida conta. Meu Deus do céu. Cadê, há algum tempo aqui... Sim? Nós fizemos uma pergunta sobre striptease. Oh, yeah! E teve uma, querido ouvinte... Sim. E não entendeu bem o significado da pergunta? Exatamente. Isso aqui é clássico já do programa, viu, gente? E eu gostaria que vocês ouvissem aí a anta. É, a pergunta era... Você já fez um striptease? Acho que tá clara a pergunta, né? Mas, ao fim de entender outra coisa, vamos ouvir. Tá na band. Ai, tá na band. Tá na band. Uh! Ui! Alô. Alô, bom dia, Tadeu. Bom dia, quem fala? É a Lucimara. Uh! Ganhei! Ai, tô muito feliz. Ah, a Lucimara ganhou o ingresso. Ganhou o ingresso, ainda vai falar no ar. Que legal. Ih, que delícia. Lucimara, vamos falar de striptease? Vamos. Foi você quem fez? Não, eu não fiz, não. Fizeram pra mim essa merda, mas eu podia ser no pau. Foi no cacete. Ah, mas o que que é isso, gente? Calma, Lucimara. Calma. Como é que foi a história? Então, fui numa casa de uma amiga pra gente almoçar e chegando lá, o que aconteceu? Ah. Diz que recebeu espírito. Eu não tenho nada contra, mas aí já veio querer agarrar, já veio querer falar umas coisas que não tinha nada a ver e acabou dando briga. O que é isso, gente? Ué? Sim. Hum. Aí não deu certo, o pau comeu. Resumindo, o espírito foi embora e ela voltou ao normal. E não se falamos hoje mais. Onde entra o striptease? E onde entra o striptease? Cadê o striptease? Não entendi. Onde entra o striptease? Então, diz ela que era do espiritismo, entendeu? A gente subia uns negócios. Muito bom. Aí começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver. O couro comeu. Você sabe o que é um striptease, meu amor? Ah, não. Eu entendi o espiritismo. A hora do ronco. Jumgata! Isso é muito bom, gente. A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Para de conversar com esse empresário do Brasil aí que eu vou te falar o negócio, viu? Grande lorota da Lorotas Corporation Entertainment. Um sujeito que manja o quê? Manja de negociação. Ele manja de investimentos. E vai contar para a gente aqui tudo o que acontece aí nos bastidores do empreendedorismo, né? Do business. Alô, lorota! Oi, oi, oi. Desculpa, nossa senhora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. O que aconteceu, lorota? O que aconteceu? O que aconteceu, velho? Lorota! O que aconteceu, velho? Nada, é frescura. E aí, Tadeu, como é que você tá? Fala, Laura, beleza, velho? Bem, graças a Deus. Se melhorar, melhora, irmão. Tamo junto. Só a nega, Juju, que tá me enchendo o saco. Falar uma coisa assim. Fala aí. Roubei a nega do Paulinho Gogoma, Lander. Mentira. É, né, que é Juju. Falei. Ô, nega, grande, nega. Você é talarico, hein? Você é talarico. E sair onde, na vila, e sair talarico, come formiga, hein, rapaz? Não, mas devolvi, devolvi. Ah, tá. Devolvi, não. Não, tô foda, tô foda, malandro. Isso aí, talarico, você já, de fato, roubou uma mulher de alguém, ou, Lorota? Fala a verdade assim, nunca fiz isso, malandro. Mas, ah, não tem como, né? Teve uma amiga da minha mulher, que era amiga da amiga da amiga. Sei, sei. E aí, malandro, você apaixonou, né, malandro? Na hora que viu o malandro aqui, pá, naquele gingado gostoso. Na hora que bateu o olho na tua cabeleira, já era, né? Na hora que viu minha cabeleira, malandro, movida a pomada, malandro. Fala, galera. Já pira, já pira, já pira, já pira. E o outro, o meu xingado, né, malandro? Pô, vou te falar uma coisa, a mulherada pira, viu? Mas não é só um rostinho bonito, não. Tem conteúdo, tem conteúdo. É, certo, certo. Demorou. Fala aí, Tadeu. Volota, você estudou até que faculdade, cara? Ô, mãe! Mãe! Quantos pãozinhos é pra comprar? Tá bom, mãe. Vamos lá, Tadeu. A gente tava onde? Só pergunta aqui. Eu queria saber que faculdade que você fez pra ser essa pessoa aí extremamente desenvolvida, né, e descolada. Ô, cachorro! Vou perguntar a última vez, que o nosso tempo tá um pouco apertado. Claro, pergunta aí, Tadeu. Se é formado em que, lorota? Alô? Alô? Ah, não é possível, Tadeu. O que é isso, gente? A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Forma em vinheta. Que momento é esse, hein? Pensamento do dia. Se eu tivesse mais dois filhos, eu os batizaria de som e DJ. Por quê, ronco? Porque se um dia ele estivesse brigando, se pegando, eu falaria... Solta o som, DJ! A hora do ronco. E a pena a morte. A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Ronco! Ronco! Agora dá, agora voltou. Eu coloco o fone, pô. Voltou, voltou. Voltou! Ronco! A sua rádio do seu jeito, 7 horas e 33 minutos. Eu só perguntei se eu receberia o convite ou teria que pagar pra ir no show, vou morrer? Ah, tá. É só isso que eu perguntei. O ronco é convite ou ele vai ter que pagar? Tem desconto? É... Na verdade, assim... Ah, ronco, utiliza o seu desconto de idoso. Na verdade, vai ter que pagar, ronco. Eu não vou poder ir. Ah, ronco! Eu não sabia! 7h34! Seu Pedro Luzonco hoje é dia de striptease nesse programa, rapaz! Meu striptease foi bloqueado. Estou muito chateado. Pois é, gente. Olha, fica aí a nota negativa. Eu sei que se você trabalha no Instagram, São Paulo, Brasil aí, e você é o responsável pelo bloqueio do ronco tirando a roupa, estamos muito tristes com você. Vê quantas mulheres, quantas senhoras, quantas viúvas que vão ficar desesperadas por não ter essa oportunidade. Tem ouvinte na linha, ronco. Alô! Alô! Bom dia! Bom dia! Nossa, que voz flaca! Bom dia! Ah, agora melhorou! Quem é você? Eu sou a Dani da Zona Sul. A Dani. A Dani já fez striptease pra alguém, Dani? Então, teve um dia que eu quis dar aquela cimentada, e aí eu fui e comprei uma fantasia de bombeira assim, coloquei aquela fantasia, falei assim, é onde eu pego o maridão de gente. Aí, quando chegamos do trabalho, ele ficou na parte de baixo da casa, subi correndo, me arrumei toda bonitinha, e aí eu cheguei na porta, e aí falei, amor, vem cá. Quando ele chegou, ele olhou, o que é isso? Aí eu falei pra você, ele é legal. Nossa, velho. Ah, não, isso aí merece um par de galho. Claro, velho. Imediatamente. Fusco o amante. Eu. Ele não falou, eu quero que você se dane. Ah, vai tomar banho. Eu vou embora, eu vou embora desse programa agora. Bande FM, Daniel, vai dar samba. E aí o nosso assessor de assuntos aleatórios aqui levantou o questionamento depois dessa música. Como é que vai dar samba se o carnaval é só em março? Fica aí. Boa pergunta essa. Senhoras e senhores, estão me espreguiçando. Ladies and gentlemen, a partir de agora, venha aí esse quadro que toda vez que entra no ar o ronco deixa o estúdio com respeito aos colegas. Momento favorito. Vamos sair na hora do pensamento? Vamos sair do rumo na hora que ele fizer as piadas dele? Só pra ele ver o respeito com o profissional? Senhoras e senhores, deixa comigo agora porque eu vou fazer um momento. Vamos rir. Vamos lá? Vamos lá, vamos rir, vamos lá. Já deu caipira. Caipira, pira, pora nossa. Senhora de Aparecida. Pessoal, vamos concentrar na piada. O ouvinte, de repente, ele para pra ouvir a piada e vocês ficam com esse tipo de brincadeira. Tá bom, desculpa. Peraí, vai dar bronca na gente? Desculpa. Quem é você pra dar bronca na gente? Não, peraí. Não, eu só tô pedindo. Segura lá, proteção. Não, não vai dar bronca. Peraí, proteção. Segura lá, pô. Segura ele lá. Vamos lá, vamos rir. Vamos rir. Nossa, que clima, parinha. Que clima pesado, hein? Ô, já deu. Vamos lá, o caipira. Caipira. Caipira foi no médico e tal, com a esposinha dele. Uhum. Chegou lá. Qual é o problema? Falou, ó, doutor, minha esposa tá reclamando que a gente tá com 12 filhos. Meu divino. Ela falou, doutor, não ganha então mais. A gente não sabe mais o que faz. Eu não sei como é que faz pra gente prevenir isso. Caipira, não tinha noção nenhuma. Sim, sim. O médico falou, vocês não usam preservativo? O que é isso, doutor? Olha, não sabia, hein? O que é isso? Como assim? Ó, pra você ver, já deu. A gente já tá em 2019, tem pessoa que ainda não sabe o que é. Aí o médico pegou, deu uma tripinha de preservativo. Vem com seis, né? Sim, sim. Falou, tá aqui, ó. Use isso aqui. Aí foram embora. Voltaram depois de um ano, já deu. Aí eles entraram no consultório, a mulher com um bebezinho no colo. Ah, não. Ah, não, peraí. Peraí, gente. O médico avisou, deu de graça tudo. Deu um negócio lá, pô. E outra, hoje, atenção, pessoal, a gente faz piada, mas a gente fala sério. Use preservativo, não só pra gravidez, como pra doenças, né? Doença, doença, é verdade. Boa, Pedro. E às vezes tem no posto de saúde. Sabia que até no metrô, outro dia eu peguei o metrô, tem uma estação no metrô. Tem, tem qualquer lado, gente, não é desculpa, não é desculpa. Mas vamos na piada? Vamos lá, então. Então, aí ele voltou, já deu. A mulher tava com o bebezinho no colo, aí o caipira ficou olhando pra ele e falou, mas peraí. A gente chamou ele no cantinho e falou, vem cá, eu dei o preservativo pro senhor. Dei, dá uma cartela pro senhor. A sua mulher tá grávida de novo, ficou grávida. Como é que foi isso? O senhor não usou o preservativo? Ele falou, ô, doutor, usei sim, senhor. Eu só tirava pra mijar e fazer sexo. Usava todo dia. Não, velho. Todo dia usava. Pai não, velho. Não, é. A hora do ronco. A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Zap zap do ronco. Zap zap do ronco. 1137431313 é o WhatsApp da Band FM que tá online. Mande sua mensagem. Olá, ronco. Bom dia. Aqui é o Claudio Brito, São José de Rio Preto. Rapaz, aquilo se chama de sensualizando. Não, tem que censurar mesmo. Striptease? Não, moço, para com isso. Não, fica só aí na rádio, na locução, que tá bom. Um abraço. Censura, censura. Isso se chama censura, né? Claudio, pergunte pra ela se ela gostou. Que aí? Oi, Tadeu. Oi, ronco. Oi. Oi. Pitócio. Oi. Homem Vinheta. Meu nome é Deldo, sou Bernardo Campo. Uma vez eu fui fazer um striptease. Eu tava na praia, eu encontrei uma menina e fui fazer um striptease pra ela. Eu falei assim, fica quieto, seu idiota. Nós estamos na praia de nudismo. Ah, não. Cara, mas é pra ser muito lanta, né? Pior se ela mandasse você colocar roupa. A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. A hora do ronco. Band FM, a sua rádio é do seu jeito. Essa é a hora do ronco. Cinco pras oito agora, seu Pedro. Hoje é dia de tirar a roupa nesse programa. Ah, é o dia do striptease. Alô. Alô. Bom dia. Bom dia, tudo bem, meninos? Bem, quem é você? É Regina de Osasco. Regina. A Regina já fez um striptease? Já, já fiz sim. Fiz com crush. Fez o quê? Com crush, seu Pedro. Com crush. Ah, o nome dele era crush? É, crush. É, é vulgo amante. Certo. E como é que foi o striptease? Então, seu Luiz Ronco, foi tudo combinado. Foi uma conversa, a gente saiu e tal, e ele falou assim, olha, eu queria que você fizesse um striptease pra mim, mas eu gostaria que você usasse uma fantasia de bombeiro, com aquele chapéu, tudo. E eu falei assim, puxa, legal, né? Não é normal uma pessoa pedir esse tipo de coisa. Aí a gente comedou o horário, o local, tudo, levei a fantasia, me aprontei toda, tal. Aí tomamos umas bebidas, tal, pra ficar mais levinho o negócio. Aí comecei a fazer strip e tal, quando eu comecei a arrancar roupa e tal, já fiquei toda assim, mais empolgadinha. Falei, puta, agora vai rolar, né? Aí ele falou, espera, espera, espera um pouquinho. Chegou, aí eu abri a bolsa e me trouxe um puta de um consolo gigante. Aí me vira e fala assim, pronto, agora vem, minha bombeira, vem, apaga o meu fogo. Ah, mas pera... O mundo tá de ponta-cabeça, hein? Não dá mais. Mas tem razão. Se ele viu a cruxa, é porque ele não elefanta. Tá bom, gente. Bom, valeu a tentativa, acho que chega, né? Uma hora chega o fim do programa, né? Acho que tá bom, né? Você entendeu? Tem que reconhecer que chegou o fim da estrada. Vamos acabar um pouquinho mais cedo? Vamos acabar um pouquinho mais cedo. A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Oito horas em ponto agora, gente. Oito em ponto, Pidoncio. Adivinha que hora é essa? Opa, chegou o café. Que café, roleta. Fé. Adulto. Baiano. Barata. Joãozinho. Olha a malcriação. Toma uns tapas. Olha. Namorado. Pai de papagaio. Saco. Português. Tá saindo no Arpidos. Professão. Sempre. Professora. Professora. Ah, não quero fazer uma de professora. Mas caiu a roleta, professora. Vai ter que... Se vira, conta a piada de professora. Sério mesmo? Sério. Professora. Professora chamou, falou, vem cá, menino. Vem cá. Chamada oral, tá? Vem aqui. Onde é que tá o sujeito? Eu estou gorda. Ah, professora, só olhando no espelho. Ah, peraí, pô. A hora do ronco. A hora do ronco. Dá a suspensão desse menino. A hora do ronco. A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Oito e quatro. Agora vamos ao Instagram da Band FM. Bora. Bora, bora, bora. Arroba Band FM. Arroba Band FM. Prometo que no Instagram da Band não tem ninguém tirando a roupa, viu, gente? Luiz Carlos tá com a gente aqui. Três jovens elegantes. Jacaré, cobre e elefante. Obrigado. Fez uma brincadeirinha, né? Eu sou jacaré, tá? Robson, um abraço pra você. Bom, o Tadeu já sabe o que é, né? Obrigado. É uma mensagem, viu? A Micampus tá com a gente aqui perguntando, levantando aquele questionamento antigo. Cadê foto do pidócio? Cadê? Não tem. Não aparece, né, gente? Se não aparece é porque não quer aparecer. Não é, porque o cachê dele é caro. É, pois é. É verdade. É verdade, né, gente? Então tá bom. O Gilberto é ouvinte das antigas, seu Pedro, desde os tempos da história do Chú. Do Chú? Não, se você quiser, vamos lá. Pra quem não conhece, pra quem não lembra, a história do Chú era uma piada que tinha 15 minutos, né? Não, ela começava assim. O cara levantou de manhã, abriu a porta de casa e um grupo passou bem em frente à casa dele e começou. Queremos o Chú. O Chú. Não, você não vai contar essa piada agora. Não vai. Não. Não tem mais tempo. São outros tempos, seu Pedro. Não dá. A Hora do Ronco. A Hora do Ronco. Melhores momentos. A Hora do Ronco. Bande FM, a sua rádio e do seu jeito. Essa é a Hora do Ronco, 8h17, programa da família brasileira, que hoje fala sobre striptease, né, seu Pedro? Isso. É isso aí. Estamos aqui nesse movimento. Alô. Alô, bom dia, Ronco. Bom dia. Tudo bem? É a Roberta. Ô, Roberta. Roberta, escuta-me, perdona-me. Uau. Corta uma canata. Gostou pra matar. Roberta, já fez o striptease? Já, sim. Já tentei também, né? Mas, é, sem sucesso. Por quê? É, logo no começo do meu casamento, que agora eu sou divorciada. Sei. Eu comprei, é, eu via minhas amiguinhas falando que compra uma roupa sensual e não sei o quê. Aí, eu comprei uma de enfermeira. Hum. E aí, eu coloquei, ele chegou, aí eu me cobri lá, fiquei já na cama, já pra matar esperando ele. Eita. Uns creme do lado, uns quentes, umas bolinhas, tudo que tinha direito. A bolinha. Hum. Aí, ele chegou, tomou banho, jantou, quando ele veio, tô na cama, que ele veio passando a mão em mim. Aí, ele tirou o lençol. Hum. Aí, ele começou a me xingar. Ué? Isso. Mulher da vida, tá parecendo mulher da vida, que não sei o quê. Não, trouxa. Aí, meu, acabou meu ânimo na hora, eu vou comer o que tá embaixo, o que tá em cima, esse negócio vai dar trabalho, tirar. Meu, foi horrível. Eu vim aqui pra ver. É. Muito ruim. E aí, de lá pra cá, nunca mais eu fiz mais pra ninguém. Nunca mais fiz streptiz pra ninguém? Não, porque eu fico com medo de ter a mesma reação, a próxima pessoa. Não sei. Mas, se você tivesse, vamos ver, se isso apagasse da sua lembrança, e tivesse que fazer uma outra fantasia, sempre uma streptizia, ao invés de enfermeira, que roupa você usaria? Eu queria ser uma gatinha. Olha aí. E toma, gatinha. Vem, gatinha. E eu falaria pra você. O quê? O quê? Arra, ronco. Mostra o rapinho. A hora do ronco. A hora do ronco. O que que tá acontecendo com essa rapaziada? A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Vamos lá. Deixa eu mandar os parabéns aqui. Ela tá fazendo aniversário hoje. Oh, filho da mãe. Nosso ouvinte de carteirinha, não perde um programa, sabe quem é? Rosana Vendramini. Oh, Rosana. Rosana, parabéns. Parabéns pra todo mundo que tá fazendo aniversário hoje, porque as pessoas fazem aniversário hoje porque nasceram hoje. É nada! Aí, meu Deus. Vocês não falam isso comigo, não, hein? Eu fico bravinho com vocês, viu? Deixa eu mandar um alô pra esse filho da mãe que tá ligado. Opa, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Todo rapaziada lá, né? Ah, Ricardinho, falou que tá lá curtindo a gente, tá no caminhão. Falar nisso, o Três Lagoas, a gente vai tá lá, né, Jadeu? É, rapaz. Ia só, é o show, vamos rir. Deixa eu só pegar a data aqui, a gente não pode perder a oportunidade. 15 de novembro. 15 de novembro. Não perde um, meu Deus. Vamos lá, o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro, velho. Vai ser até feriado. Vai ser, vai ser feriado. 15 de novembro, feriado? É, por causa do show. É, vai ser feriado. Ah, tá. Deixa ele pensar isso, homo. Deixa ele pensar aqui, hein? Então, fica um aló aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigado pelo escarrinho imenso. As pessoas que estão chegando. Sabia que ontem eu tava na rua pegando latinha? O que é isso, Jadeu? Não, é ontem. Ele tá fazendo gestos enquanto você fala. É, vai. Então tá. Então, ontem eu tava na rua cantando latinha. Ixi, caramba. E agora eu não vou lembrar o nome dele, hein? O quê? O nome de quem? Ele passou e gritou. Ah, inclusive, Pidonso, eu tava na Santa Efigênia e o cara parou o trânsito, velho. Começou a gritar, é vinheta. Mas, infelizmente, ele falou que ia mandar o nome pelo Instagram. Desculpa, velho. Bom, então não adianta nada. Então fica com esse negócio de... Então beleza. Segue o programa. Não é? A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Homem vinheta. Pensamento do dia. Agradeço ao Mano Walter pela homenagem Narizinho com Narizinho. Sim, o... Esse é o pensamento, seu Pedro? É. É o pensamento. A hora do ronco. Bande FM. A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Ronco, ronco. Hora do ronco. A sua rádio é do seu jeito. Ai, amiga. Falta tudo. Babo de amiga. Nossa querida amiga simpática, a Tatá já está entre nós aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não, chama-se Tratar Bem Uma Colega de Trabalho. Muito obrigada, Tadeu. Muito obrigada. Tatá, pronta para resolver mais pindaíbas aí? É agora, é agora. Vamos ouvir. Bom dia, Tatá. Tudo bem, meu amor? Tudo lindo. Tatá, eu preciso de um conselho, minha amiga. Tatá, ultimamente eu estou encontrando um rapaz no ônibus. Já tem um mês, um mês e meio, mais ou menos. Antes ele pegava o ônibus diferente. Era a mesma linha, porém era diferente. Agora ele está pegando o mesmo ônibus que eu. Já tem um mês e meio. Ai, ele é muito lindo, Tatá. A gente troca vários e vários olhares. Ai, se eu pudesse... Eu grudava naquele menino ali no ônibus mesmo. Só que tem um grande problema, Tatá. Eu sou casada há 13 anos. Estou encaminhando para o 14 anos de casado. E eu não sei o que eu faço. Só que ele é muito lindo e muito gostoso. Não era nem para pensar, né? Tomar vergonha na tua cara. O que é isso? O que é isso? O que é a etiqueta? Homem-virtu, é nem assim também. Não é a zona? Calma, calma, gente. Calma, peraí. Deixa eu falar com ela. Amiga, deixa eu falar uma coisa para você. Rotina. A bendita rotina que vem e acaba com todo mundo. Ah, Tatá está falando tudo. Não pode. Sabe o que está acontecendo? Você está distraindo do foco. Não pode. Você está tentando resolver uma coisa, achando um outro problema. Não é assim que acontece, não. A Tatá está demais, minha irmã. Então você precisa voltar e olhar para dentro do seu casamento. Não é para fora, não. Não é lá fora que você vai encontrar as coisas, não. É dentro de casa, fazendo a sua vez. Você não é esposa. Você não tem marido. Então faça valer isso. Eu falei, você coloca em outro lugar de casado. Ou separa de uma vez. É. É isso aí. Aí você vai curtir o boy, entendeu? Porque se está pensando em trair, é porque já não rola mais sentimento. Então chega e termina. Não vale a pena ficar ganando ninguém e a si mesma. É que é bom ter uma monte. Nossa. Ai, meu. Quanta bobagem que vocês falam. O que foi? Como bobagem? Por quê? O Tatá deu uma lição de vida aqui. Querida, se você está no ônibus, seja uma cobradora e libere a catraca. Ah, pelo amor de Deus. Não, não. Não, não é possível. Libera a catraca do cara, velho. Vai na da Tatá, velho. Libera, se está com vontade. Na hora do ronco. Na hora do ronco. Melhores momentos. 8h44 agora. Vamos ao Facebook da Band FM. Só para eu ver de novo a foto do vinheta. Facebook.com barro oficial. Você viu isso aqui, Tatá? Deixa eu ver. Você viu a foto de hoje? Olha aqui. Não. Você tem uma barriguinha. Falta um pouquinho de sol aqui na região da Virilha, né? Mas é... Não, mas aí é a marquinha da sunguinha. É a marquinha da sunguinha, né? Gente, maravilhoso. É que você tem seu lugar, né? Jussara Moleiro está com a gente aqui. Bom dia, seus lindos. Sempre ligada na Band FM. Adorei a marquinha, viu, vinheta? Ô, Jussara, um beijo para você. Obrigado, Ju. Delícia. Obrigado, viu? Maria Adelma está com a gente. Bom dia, menino. Vocês são nota mil. Mil. Muito obrigada por estar todas as manhãs, tornando o meu dia bem melhor, tá? Bem melhor. Olha, o Maria, um beijo para você, viu, menina? Obrigado pela mensagem, tá? Vivian disse que não perde um programa. Vai se perder. Não perde um programa. Vai apanhar no bumbum. Na bunda! Rosalina disse que o tanquinho do vinheta está lindo. Vem, vai, sua roupinha aqui, vem. Mas se contenha, viu, linda? Se contenha, viu? Tadeu, para de cima. Se coloca no teu lugar também. Para com isso. Já falei para você. Se coloca no teu lugar. Roupa suja a gente lava em casa, tá? Já falei para você. Chega de viadagem. Olha, a Tata passou daqui a pouco, agora há pouco, no papo de amiga, né? E ajudou uma amiga aí que estava louca para trair o marido, enfim. Parece uma tentação aí. E já teve ouvinte aqui, viu, Tata? Parabenizando você pelas palavras aqui. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Mande. Bom dia, Tata. Aqui quem fala é o Mirabel Domingos da Silva. Parabéns, Tata, por essa atitude. Parabéns. Valeu, garota. Fica com Deus aí. Ah, biscoitinho. Obrigada, viu? Um beijo. Mirabel, já comi muito. Ei, que isso tá louco? É, biscoito Mirabel. É, uma delícia. Ó, tem pedido de ajuda aqui, viu? É um momento de saúde aqui da hora do ronco. Vamos lá. Mônica, agora não é para mim, não. Eu estou bem melhor. Manda o nome do comprimido, da coceira no Priquito. Porque a minha prima, a prima minha, quando eu posso revelar o nome, quer saber que remédio é esse? Que ela arranjou o namorado agora, como é que o rapaz vai ver o piquito dela, cheio de poceira, hein? Pega aí, a doutora Viviane, que ela te deu uma vez, a Blanca tá dizendo aqui. Eu por aí, mulher, você me disse, pelo amor de Deus, tem que cair às beiras. Pelo amor de Deus. O nome do remédio é Pintet. Pelo amor de Deus. Tinha algum veterinário vindo aí? A hora do ronco. A hora do ronco. Melhores momentos. Acabou. Acabou, seu Pedro. Chega desse negócio aqui, né? Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta pela Banda FM pra todo o Brasil com mais uma edição de A hora do ronco. Um abraço pra você, uma vinheta. Um grande abraço. E até amanhã, pessoal. Até amanhã, Pidoncio. Não sei não, esse remédio é estragar, né? Tchau, pessoal. Vambora, galera. Acabou. Graças a Deus. Bora. Vem aí amanhã um show. Antes tem histórias que a vida conta. Olha, eu quero agradecer, hoje no Instagram, como a pergunta é sobre streptise, fiz um belo de uma streptise. Sim. Eu não sei, as responsáveis pelo Instagram censuraram, bloquearam. Derrubaram o vídeo do ronco no Instagram hoje. Então eu quero agradecer àquelas senhoras de mais de 80 anos que estão no asilo Jesus me chama. E que estão indignadas e querem uma retratação por parte do Instagram. Minha senhora, eu vou aí no asilo, vou fazer ao vivo pra senhora. Aê! Vai pra Jesus, é melhor. Vai lá, vai. Vai lá, vai.